Toda a gente sabe que os homens são feios Deixam conversas por acabar E vão para por apelhar E vêm como venhos, vêm como venhos Toda a gente sabe que os homens são feios Mas nos meios as outras não Porque os meninos as outras são O arquétipo da perfeição O primário da criação Nossas criaturas De uma espécie qualquer Serbem para fazer felizes As amigas da mulher E tudo o que os homens são E tudo o que os homens são E tudo o que os homens são Os maridos das outras são Os maridos das outras são Toda a gente sabe que os homens são bicho Gostam de músicas que ninguém gosta Nunca deixa a mesa posta Abaixo do bicho Abaixo do bicho Toda a gente sabe que os homens são bicho Sabe que os homens são animais Que chegam muito a vinho E nunca sabem o caminho Toda a gente sabe que os homens são animais Mas os maridos das outras não Porque os maridos das outras são O arquétipo da perfeição O primário da criação Nossas criaturas Nossas criaturas De uma espécie qualquer Serbem para fazer felizes As amigas da mulher E tudo o que os homens são Tudo o que os homens são Tudo o que os homens não Os maridos das outras são 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 Porque os maridos das outras são O efético da perfeição, o bináculo da criação Nossas criaturas, de outra espécie qualquer Servem para fazer felizes as amigas da mulher Tudo o que os homens dão, tudo o que os homens dão Tudo o que os homens dão, os homens dão É só fechão É só fechão Nossas criaturas, de outra espécie qualquer Nossas criaturas, de outra espécie qualquer É só fechão Nossas criaturas, de outra espécie qualquer Nossas criaturas, de outra espécie qualquer